Olá, Fabio aqui, canal do lado de cá. Hoje a gente vai bater um papo rápido sobre visto cancelado. Mas antes de entrar no assunto de visto americano, eu preciso falar com vocês sobre a diferença, aquela diferença pouquinha que muita gente finge que não existe, entre direito e privilégio. Porque parece que o pessoal confunde muito aí essas duas palavras, né? Direito é tipo quando você casa com uma pessoa e seu esposo, sua esposa, tem a chave da casa e ela tem o direito de entrar e sair quando quiser, ela tem o direito de estar dentro da casa. Privilégio é quando você convida aquele primo chato seu do interior pro almoço de domingo só pra fazer uma média e daí ele vem, almoça, enche o bucho e vai embora e você não quer ver ele nos próximos 10 anos. Então ele teve o privilégio de estar na sua casa, mas isso não dá o direito dele entrar e sair quando quiser. Agora que todo mundo já entendeu a diferença entre direito e privilégio, espero que tenha entendido porque minha explicação foi fantástica, entendeu? Antes da gente falar sobre vistos cancelados depois que você já conseguiu o visto, existe um cancelamento, um tipo de cancelamento de visto que acontece antes de você conseguir o visto. Quer dizer, é meio complicado porque não é um visto cancelado, mas às vezes você recebe uma carta carimbada que o seu processo foi cancelado sem, without prejudice, que significa sem discriminação. Geralmente, quando você recebe esse carimbo, cancelled without prejudice, significa que você cometeu um erro na documentação e eles cancelaram o seu processo porque tem um erro na documentação. Daí você pode aplicar isso, não te impede de reaplicar para o visto, tipo no dia seguinte você pode ir lá e reaplicar, arrumar o formulário, reaplicar e tá tudo beleza. Você continua o seu processo normal. Essa é a primeira hipótese. Mas existe um outro motivo que o seu vídeo pode ser cancelado e acontece muito com o imigrante aqui nos Estados Unidos. Pode ser brasileiro, chileno, dominicano, peruano, europeu. Europeu precisa de visto? Eu acho que não. Mas vamos continuar. Então é assim, o seu visto é cancelado se você violou os termos e condições do visto. Então quando você aplica para o visto, você meio que promete que você vai cumprir as regrinhas que tem ali que te mantém elegível para o visto. Então o seu visto não é aquele negócio que você conseguiu uma vez e acabou. Você tem o privilégio de vir para cá contanto que você se comporte conforme as regras. Como aquele primo chato seu que veio comer na sua casa, ele teve o direito, ou direito não, né? Ele teve o privilégio de ficar na sua casa contanto que ele se comportasse de acordo com as regras da sua casa. Então o visto é a mesma coisa. O visto, ele te deixa entrar nos Estados Unidos contanto que você se comporte de uma certa maneira. Então, por exemplo, o visto de turista, ele é um visto que está especificado nas regras que você não pode trabalhar nos Estados Unidos, que é a primeira coisa que, provavelmente não é a primeira, mas é uma das coisas que as pessoas fazem. O imigrante que vem aqui, que vem para cá com a intenção de morar, é uma das coisas que ele faz. Ele vem para cá e arruma o trabalho, provavelmente na primeira semana. Já aí, o visto dele é tecnicamente cancelado, automaticamente anulado, porque ele não cumpriu as regras, os termos e condições do visto. Mas o visto dele não é elegível ao cancelamento nesse momento. O visto dele é elegível ao cancelamento antes dele sair do Brasil. porque na documentação do visto está escrito que você aplicar para um visto com a intenção de quebrar as regras, já dá motivo para ser cancelado automaticamente. Então, se você estiver aplicando para um visto de turista, pensando que você vai chegar aqui e morar, isso já é motivo para o visto ser cancelado. Daí você fala, Fábio, mas como que o meu visto vai ser cancelado? Eles vão ler meu pensamento? Não, provavelmente não. Espero que não. Vai saber, né? Mas, o que vai acontecer? Pode acontecer, muita gente faz isso. Eles vão no Facebook, por exemplo, e começam a colocar post assim, nunca mais vou ver minha família, ficarei com saudades, te vejo no ano que vem, te vejo daqui 10 anos. Daí vem o primo que veio almoçar na sua casa, ele vai querer um almoço em Nova York. Então, o que ele faz? Ele vai lá e comenta na sua foto do Facebook, primo, eu vou sentir saudade de você, te vejo daqui 5 anos, boa sorte em Nova York, isso e aquilo. Esses posts de mídia social, eles não estão te ajudando em nada, cara. Isso daí mostra que você tem a intenção, lembra que eu te falei, a intenção de vir com o visto de turista e morar nos Estados Unidos, já dá motivo pra eles cancelarem o seu visto. Então, isso já mostra a intenção que você tá vindo pra cá com a intenção de morar, com a intenção de quebrar as regrinhas lá do visto. Então, já aí, você perdeu o privilégio de entrar no país. Esse privilégio também pode ser tirado, arrancado de você durante a sua estagia aqui. Então, vamos dizer que você veio com o visto de turista, você tem o privilégio de estar nos Estados Unidos e você começa a trabalhar. E, de alguma maneira, a imigração descobre que você tá trabalhando. Sei lá o porquê, como seria. Mas, nesse momento, eles teriam o direito de revocar o seu visto. Vamos supor, um exemplo perfeito. Vamos supor que você pegou um visto de 10 anos. Você pode entrar e sair dos Estados Unidos quando quiser. Daí, você veio na primeira vez, ficou 5 meses passeando e não teve problema nenhum. Na segunda vez, você veio, ficou um pouquinho mais tranquilo. E daí, o que você fez? Você veio pra passear do mesmo jeito que você veio pra passear da primeira vez, só que agora você descobriu por um amigo seu que você pode abrir uma conta bancária, você pode tirar uma carteira de motorista, registrar uma van comercial no seu nome, pra fazer o seu turismo. E daí, quando você tenta entrar de novo, daí você foi embora, beleza. Você ficou aqui no seu tempo, 5 meses você foi embora, daí você volta. Depois de um ano, sei lá, você volta. Essas informações, tudo que você fez aqui, fica no sistema. Então, quando você passa na imigração, eles olham, eles falam assim, puta merda, como que o Fábio, no caso eu, né, veio pros Estados Unidos, e ele veio com 6 mil dólares, mas ele teve um capital de giro dentro dos Estados Unidos de 100 mil dólares, ele dirigiu o van comercial, ele tem carteira de motorista, o que ele fez aqui? Ele não pode trabalhar aqui? Como que esse dinheiro apareceu na conta dele? Pra que ele precisava de um registro de um carro comercial no nome dele? Então, isso são bandeiras vermelhas, a gente chama em inglês de red flags. Isso são aqueles sinaizinhos que vai dizer pra imigração que você não veio como turista, você não exerceu a função de turista, que é andar com a maquininha tirando foto do Empire State Building. Então, você fez alguma coisa diferente. E é aí que eles, o que eles fazem? Porque só com essas suposições, eles não podem falar, ó, você vai embora pro, vai de volta pro Brasil, você não pode entrar. Não. O que eles fazem? Eles te levam pra salinha, pro second area. E ali é onde eles começam a fazer pergunta. Fala, olha, a gente sabe que você tem uma conta do banco. A gente sabe que você tem uma carteira de motorista, um veículo comercial registrado no seu nome. Pra que você precisava disso? Pra que você precisava de conta do banco? Como que você conseguiu dinheiro? E aí que começa a bateria de perguntas. E eles vão descobrir a mentira. Sabe? Se você estiver mentindo, eles vão descobrir. Porque os caras são fodas. Os caras são treinados pra te intimidar. Os caras são treinados pra descobrir mentira. Os caras são treinados pra isso. Então, eu sempre falo, não mintam. Sabe? É melhor falar a verdade do que mentir e ser pego na mentira. Eu falo isso pra minha filha de 5 anos, 6 anos agora. E eu falo isso pra um amigo meu que quer vir, por exemplo, o meu irmão. O meu irmão tá querendo fazer o visto de novo pra vir me visitar. E eu não sei se eu já falei nesse canal, mas ele tinha um visto quando ele tinha 16 anos. Ele veio e me visitou. Depois, ele tentou tirar de novo quando ele fez 18 anos e negaram o visto dele. Porque o visto dele era só de 2 anos. Negaram. Mas naquela época eu falei pra ele, olha, fala a verdade. Eu tinha comprado a passagem já, perdi dinheiro da passagem, perdi dinheiro do visto. E ficou de boa. Até hoje, ele não fez o visto ainda. Mas ele vai fazer. Ele vai fazer e o meu conselho pra ele é sempre o mesmo. Fala a verdade. Sabe? Às vezes, as pessoas falam, ah, mas se você falar que você tem um parente nos Estados Unidos, vai te prejudicar. Eu moro aqui há 17 anos. Eu tenho cidadania americana. Vai prejudicar? Não sei. Eu não sei o critério que eles usam pra fazer o visto, pra aprovar o visto. Mas eu prefiro que ele fale a verdade do que mentir e ser pego numa mentira. Porque uma vez que você mente pro oficial de imigração, fica marcado no sistema. Eles sabem que você tá mentindo. E eles sempre vão tentar te pegar numa mentira. É aquele negócio, mentira tem perna curta. É igual o marido que trai mulher, sabe? É pego numa mentira aqui e depois meu filho vira um samba do crioulo doido. Porque daí descobre outra mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira e daí já era. Mas então, voltando ao assunto. O segundo motivo é se você, lógico, se você ficou aqui, se você quebrou claramente as regras do visto, você não pode ficar mais que seis meses e se você ficou mais que seis meses, seu visto foi cancelado. Você fala, ah, mas eu tenho visto de dez anos. Igual tem um cara, tem um youtuber que fala isso direto. Ah, mas eu tenho visto de dez anos. Eu tenho direito de ficar aqui. Ele quebrou a regra. Ele quebrou a regra do visto. A regra do visto é, você pode ficar aqui seis meses pro seu visto ficar válido. O visto dele foi cancelado. É aquele negócio, sabe? O imigrante tem mania de falar que, de achar palavras decoradas pra não falar que ele tá ilegal. Ele fala que ele tá sem status. Ele fala que o visto tá válido, mas a estadia tá vencida. Ele fala que ele tá em, sei lá, processo de desencarnação num plano espiritual americano. Ele fala que se identifica como americano porque, você sabe, né? Hoje, se uma pessoa se identifica como outra coisa, aquela pessoa é aquela coisa. Então, ele chega e fala, ah, eu tenho direito porque eu me identifico como americano, então eu tenho direito de ficar aqui. Mas não é bem assim, não. Existem leis, tá? E por último, existe a possibilidade que seu visto é cancelado mesmo depois que você veio pros Estados Unidos. Isso é um caso raro, mas acontece. Por exemplo, você veio pra cá, ficou seis meses, você tem um visto de dez anos. Veio pra cá, ficou seis meses, voltou pro Brasil, ou pro seu país de origem, vamos dizer, Zimbábue. Zimbábue é um país? Deve ser. Voltou pra lá e daí, nesse meio tempo que você não tá nos Estados Unidos, por algum motivo, a imigração te investiga. Vai saber o porquê. Não sei, mas vamos fingir que a imigração te investiga. E nessa investigação, eles descobrem que você violou as regras do visto. Seu visto é cancelado. A próxima vez que você tentar entrar no país, você vai ser barrado. Eles vão te deixar embarcar. Eles vão te deixar... Se você vai sair do Brasil, ou de Zimbábue, você vai entrar no avião, você vai viajar até aqui, porque você não passa na imigração saindo do país, você passa na Polícia Federal. Daí, apesar que no Brasil agora tem um pre-check da imigração, que eles checam o seu visto lá também, pra você nem embarcar, pra diminuir o número de deportações. Mas eu estive no Brasil em janeiro e tinha isso lá. Mas mesmo assim, quando você chega no aeroporto aqui, se você conseguiu chegar até o aeroporto aqui, que às vezes acontece, eles vão aparecer lá na telinha que o seu visto foi cancelado, você vai pra segunda... ou vai ter um red flag, aquela marquinha vermelha, você vai pro second area, que é a segunda área, que é a área da imigração, e questionamento, 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 eles vão colocar prova ali, até eles conseguirem tirar a verdade de você. Eles não vão mentir, mas eles vão conseguir tirar a verdade de você. Então, se prepara, sabe? Eu acho que é importante se preparar. Esse vídeo não é um negócio falando assim, ó, eu vou te ensinar a burlar a imigração. Longe de mim, eu não quero isso, todo mundo sabe a minha posição a respeito de imigração. Eu acho que a pessoa tem que vir da maneira correta, fazer as coisas corretas. Sorveteiro. Mas é um papo mesmo, né? Quando você vem pros Estados Unidos, você tem o privilégio de ficar aqui. A não ser que você seja cidadão, ou você tenha um visto permanente, que é o green card, que as pessoas chamam de green card, mas na verdade é um visto, é um visto permanente, permanent visa. E quando você, que nesse caso, como é permanente, você tem o direito, é como se você chamasse o seu primo chato pra morar na tua casa. Daí você tá deixando, apesar que você pode expulsar ele quando quiser, mas você tá deixando ele ficar na tua casa, então é um visto permanente. É um papo tudo junto misturado, sobre imigração, falando de vários tópicos, falando de várias coisas. É um... como que chama? Um arroz carreteiro? Um arroz carreteiro, tudo misturado. Beleza, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou meio longo, mas se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado por assistir. Até mais, tchau!